Oi princesa, sei que cê gosta do malvadeza. Tudo bom? Tô suave, e você? Bem, tô bem. Hum. Só trabalhando. Cê tá trabalhando? Eu tô. Cê trabalha aonde? No táxi. Mano, tô duro, tá falando. No táxi? Uhum. Eu tô precisando tanto de uma corrida. Pô, bora lá. Vamos. É, cê sabe qual é o caminho? Pra onde? Pro seu coração. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. Ei, moço, qual é o seu nome? Pode me chamar de... O rei. Ok. O rei tardado. Puta que pariu. Não. Não, parabéns. Obrigado. Cê gostou, né? Sabe como é, né? Sabe como é, né? Aí, cê chegou na cidade tem muito tempo? Vai fazer quase um ano. Como é que eu nunca cruzei com você? Então, não sei. Eu conheço... Eu já cruzei com tanta gente nessa cidade, mas é engraçado que com você eu nunca cruzei, velho. Primeira vez. É. Entendi. Pera aí, eu falei... Pera aí, não. Eu tô falando... Eu tô falando é os caminhos, velho. Ai, isso tá de sacanagem, velho. Eu tô falando bagulho na moral, mano. Pera aí, de repente, eu senti a maldade, tá ligado? Mas eu tô falando, tipo, tá ligado? Você que falou que você já cruzou com a cidade toda? Não. É porque eu conheço todo mundo, tá ligado? Eu entendi. Eu também. Mas eu nunca cruzei, eu só trovei. É, pô. Mas é que nós é gangsta. E a gente fala, tá ligado? Ah, entendi. Você é gangsta. A gente cruza, rapaziada, mano. Aí, você sabia que eu tenho uma arma? Qual arma? Ah, eu tenho uma deserta, se liga. Isso aqui, gata. Eu sou um gangsta, tá ligado? Oh, gangsta. É, pô. Canta uma música de gangsta aí pra mim ver. Você gostou, né? Nossa, muito bom, viu? Você é muito fluente. Sim, também sou cantor, mano. Eu inventei a música do dinossauro que não tinha pai. Já ouviu falar? Nunca ouvi. É um clássico, mano. Dá uma palinha aí. Dá uma palinha? Você não falou isso, não. Ela falou pra me dar uma palinha. Já era. Tá, escuta. É que ele era pequenininho Do tamanho de um rato Dinodinotino Com a mãozinha de cavalo Ele só queria fumar um cigarro Mas a mãozinha dele não tava Então ele pegou a mão Escondeu ela na minha vara O dinossauro que não tinha pai Oi, amor. Tá, vai lá. É o quê? Não, ele tava falando que ele foi depositar dinheiro. Você tem namorada? Não. Você tem namorada? Graças a Deus, não. Não. Ah, que susto. Livre de mim. Eu fui traída, moço. Por meu ex-noivo. Seu ex-noivo te traiu? Uhum. Nossa. Ele não sabe o que perdeu. Então. Agora, vivi ligando atrás de mim. Ai, tô com saudade que ela remembe. Falei, vai pedir remembe pra menina que cê tá. É isso. Porra. É isso. Seu noivo é um babaca. Se eu fosse ele... Ex, né? É. Se eu fosse ele... Não, mas... Ele é seu ex? É, meu ex. Graças a Deus. Esse daí, não. Esse não. Ah, entendi. Deus me livre. Ah. Andar com o ex, sai fora. É, faz sentido. Se ex fosse bom, não começava com a letra E. De... É, então. Espetacular, né? Peraí, não. O quê? De ex... Nossa, que desespero. Nossa, velho. Nossa, velho. Se ex fosse bom, não começava com o X, né? Que é a última letra do alfabeto. É, entendi. Você entendeu? Eu entendi. Bom. Você tem altagramas? Nu? Você não perguntou isso, não? Credo. Claro que eu tenho. Qual? Anota aí, ó. Pode colocar aí, ó. CJ, mano. Mas você poderia ler minha bio em voz alta, por favor? Tá. Vai, lê aí pra você me conhecer um pouquinho melhor. CJ ruim? CJ ruim, isso. Tá. Jogador de Free Fire, fã da Loud, tenho o Asma, viciados em jogos online, tenho só uma bola, conheço com S o Neymar, três treta no Free Fire, fui banido seis vezes do Alder Fels, com energético, três infartos, tenho MB Tonte, moleque neutro, zero foco, tenho Tourette e Talaras. É. Isso é meu... Ó. Gostou, né? Gostei. Sabe como é, né? Minha vida é muito louca. Sabe como é. É a vida de um gangsta, né, mano? É a vida do gangsta. É. E o que esse cara tá fazendo olhando pra mim? Eu não posso mais olhar, não. É meu amigo. Ah, é? Então, olha, continua olhando pra mim aí que você vai perder sua cara. Calma, gente. Eu sou um gangsta, mano. Ele vai ficar olhando assim pra mim? Eu trago uma gangue inteira aqui. Ele é um gangsta. É, eu sou um... Traz então. Ah, não, você não falou isso, não. Traz que eu quero ver. Pera aí. É esse, meu rei. Não achei não ir. Pera aí. Agora você tá ferrado, meu carinho. Rapaziada, sou eu, gangsta rei na voz. Mano, tem um cara aqui no avalanche que ele falou que eu não sou um gangsta. E que eu ia bater a rádio e ninguém ia colar aqui. Gente, eu não falei nada. Ele tá me humilhando. Pode ele esperar nós fazer a entrega. Pega ele fazer a entrega. Agora você te espera agora, filho. Agora você tá me humilhando. Agora você tá me humilhando, meu funcionário. Por que você não tá trabalhando, funcionário? Qual que é a fita? Esse daí que quer ser o funcionário? Tem, tem. Ele quer passar? Esse cara tava sendo ameaçado por um iFood ali agora. Tava sendo ameaçado por quê? Tava com a misericórdia. Acho que eu tenho medo de um G3. Ih, peito de aço! Avalanche o alto da fome. Você tem algo melhor? Mas você tem medo disso aqui, né? E o dedo no cu na boca dele, Jaco? Vou colocar pra ele deixar de ser otário, cabrinho. Eu tô aqui, rapaziada. Eu tô no avalanche aqui, ó. Eu tô no avalanche, rapaziada. O pau tá quebrando aqui. Fala aqui. Cola aqui que o pau tá quebrando, mano. Na avalanche. Irmão, o negócio é o seguinte, mano. Você tirou os olhos da minha mulher, viu, Cid? Pera aí, é a sua namorada? É, minha mulher. Eu? Uá, você é casada? Eu não. Agora eu me interessei mesmo. Ô, mano, mas agora eu vou te falar pra você o seguinte, ô moça. Você tá se envolvendo com o cara aí, pô? Eu não tô me envolvendo com ninguém, gente. Eu tô trocando uma ideia. A gente nem se beijou. Olha lá, hein. Caralho, mano. Aí. Você gosta dela? A gente se conheceu hoje. Nossa, mano. Ele já tá apaixonado já por você. Ele tá com medo, mano. Quem não se apaixonou por mim? Eu. Vixi. Ih. Quem que tá rezado? Eu não tô entendendo. Quem tá pegando quem? Ninguém tá pegando ninguém. Aí, CJ. Então é mentira dele. Pode chamar ela pra sair. É, CJ. Pô, a gente prepara tudo isso. Então, mano. Aí que tá o problema, mano. Esse cara aí chegou primeiro que eu e tá tentando se empurrar. Só que ele tá de cueca. Ah, de certa. Agora eu sou uma disputa. Não. Como assim, disputa? Ah, pelo amor de Deus, hein. Tá, então vai. Vamos resolver isso. Não, não. Não, agora eu vou sair o troféu. Quem matar o outro no Rolls primeiro vai chamar ela pra sair. Bora? Ui. Não, CJ. Bora. Bora, no Rolls. Me dá uma digo. Vai, 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 vai. Me dá uma digo. Bora, no Rolls. Eu acho que ele não tem nada. Me dá uma digo. Aí, você trabalha em algum lugar, carinha? Eu faço uns bicos aqui, outros bicos ali. Por quê? Ah, então faz um bico aqui, na cabeça. Já que você faz um bico em todo lugar, ele é muito otário, mano. Aí, depois dessa, se eu fosse você ir embora. Você não merece ela, viu? Senão é um bom piadista. O CJ, pode chamar ela pra sair. Não, mano, esse cara aqui chegou primeiro, mano. Com todo respeito, viu, moça? Mas ele chegou primeiro e... Mano, cuida bem dela, mano. Você sabe o que é melhor pra ela, tá ligado? Cuida bem dela, mano. Virou mais... Cuida bem dela! Você não vai conhecer alguém melhor que ela! Foi por um triz... Que eu fui incapaz de fazê-la feliz! É essa versão CJ. Você gostou, né, mano? Então é isso, mano. Cuida dela, mano. Quando você... Quando você estiver solteira... O cara morreu, velho? Aí, ó, toma. Olha o homem aí, ó. Agora você... Agora você vê. Agora você vê. Não era, não! Mata ela! Ela não, pô. É esse cara aí, ó. É isso. Mas chegou mais funcionário aí, ó. NU! Aí, ó! A4! Aí! Aí, ó! Fala agora, senhor! Nossa senhora, foi mal! Foi mal, foi mal! Tá, eu posso explicar o que tá acontecendo? Então explica! Tá. Então, eu conheci esse senhor hoje na praça. Senhor, nunca sou novo. E... Deixa eu explicar, depois eu falo. Aí, a gente começou, aí ele me pediu pra me trazer ele até aqui. Aí, eu trouxe, ele pegou o combo, foi aí que eu te conheci esse dia. Caralho! Eu vou fumar um cigarro! E agora, carinha, você tem 30 minutos pra se defender do paredão. 30 minutos? Mutei! 30 minutos! Podcast! 30 minutos! Caralho, podcast, né, o paredão? Tá, porra! 30 minutos! Mas com o cara chorada, para aqui! Por que você não deve morrer? Por que você não tem pausar o paredão? Por que eu não devo morrer? É. Porque ela tá mentindo. Ela tá mentindo? Tá. Ih! Se o motivo não foi bom, bora, irmão. E aí, doutor? Bora, bora, bora. Você vai conhecer a pavosa. Bora, bora, bora. Dá um role aí, amigo. Vamos, 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 vamos. Bora, filho. Já pode entrar, já. Eu vou no P1. Bora, filho. Então, já não vou mais. Eu vou se eu for no P1. Bora, filho. O que é isso? Bora, meu filho. Bora, filho. Tá, pô, quatro fuzil, o cara tá imóvel. Ele quer ir no P1 e quer que alguém passe a marcha pra ele. Olha só. Eu vou no P1, hein. Eu vou no P1. Ah, não, mano. Eu vou matar esse cara, velho. Lembre-se, gente. Uma mão no volante, alta no carinho. Meu Deus. Ó, eu já dirigi tudo. A única coisa que eu não dirigi foi uma A45. Ah, é? Então, e a carruagem? E a nuvenzinha no céu? Você já dirigiu? Demais, demais. Ah, então, ô... Mano, olha o tanto de arma apontada pra sua cara. Entra pro carro, filho. Bora? Eu tô ali, gente. Espera falar com quem? Cala a mão. Espeita meu chave. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Ih, rapaziada. Fudeu. Espeita meu chave, sou arrombado. Tomou na pera. Tomou na pera. Tomou na pera. Sou arrombado, sou arrombado. Você é idiota? Começou, começou. Se ele mandava você obedece, pô. É isso. Já entra no carro. Já entra no carro, cara. Só pelo desaforo. Você já entra, mano. Desaforo? Entra, entra, entra. Ele vai morrer. A avalanche não, a avalanche não. Ai, fute, ai, fute, ai, fute. Ai, fute e avalanche não. Oxi, oxi, que isso? Fute, fute, fute. Vamos? Nossa, não é avalanche não. Nooooooo. Vambora, fudeu. Ainda bem que não fui eu. Fui eu, relaxo. Foda, tio. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Bora, 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 bora Larissa. Nossa. Matar a Larissinha. Vai, 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 corre, corre, corre. Bora Larissa. Vai, vai, vai. Esse jeito, deixa eu dizer a tu, deixa eu dizer a tu. Que? Do lado do galinheiro ali tem um helicóptero azul. Vamos roubar, vamos roubar. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Caralho, a Larissinha é pica. Que isso, ele é louca. Caralho. Ele é louca. Caralho. Caralho. Ele é louca. É mesmo, eu também não entendi esse cara não, mano. Ele tava pensando e tava brincando, era? É, mano. Eu, eu não sei, mano. O cara era louco. Não sei que era, não. Só sei que a Larissinha botou pra foder, filho. É isso. Ele tá com cara de funcionário em todo lugar. Nossa, chegou polícia. Nossa, será, mano? Ah, tá tendo banco, tá tendo banco, eu acho, gente. Ó, 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 ó. Depois desse galpãozão aí na esquerda tá o helicóptero no estacionamento. Do galpãozão? É, desse galpãozão aqui, ó, na esquerda. Tá, nós vamos embora. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Vai mais pra frente, vai mais pra frente. Mano. Nessa placa. Tá no estado de dó ali, ó, na esquerda. Caralho! Escuta! Ali, ali, ali atrás, ó. Espera aí, mano. Ó, o Alta Fome não pode matar ali, não? Não. Não, mas você é doida, velho. Mano, mas... Literalmente, não. Por que que não... Ainda mais que um carinha do iFood chegando perto. Mano, qualquer coisa pra que foi o cara que... Não, mas aquele cara tá todo errado. É, ele errou. Ele errou, mano. Amanhã ele tá no Twitter, eu errei, mano. Ele tá todo errado, rapaziada. Ele tá todo errado. Só que não esperaram, tá ligado? Eu disse até assim. Toda rua, eu já mandei ele pra botar dentro da mala, tá ligado? É mesmo, eu acho que só tinha que tirar ele dali, mano. Nós podíamos ter feito ele de danada, velho. Mas é, mas é... Ó, ó, ó. Ele errou. Ih, veio atrás de nós. Ih, já veio atrás de nós. Fudeu, fudeu, fudeu. Nossa, mano, fudeu. DJ, vai você na frente. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô sim. Nossa, a polícia, mano. Mano, eu não consigo dar fuga com esse carro, não. Ele é muito grande. Caralho, que rolê foi esse, mano. Nada, a Larissa é muito pica, mano. Ele é louca! Louca! Que? Que? Ô, ô, ô. E aí, a polícia tá vindo? Tá, tá. Tá, vocês estão na rádio. Quebrado, pega a arma, pega a arma, pega a arma. Eles vão vir atrás de nós, esse carro aqui é horrível. É melhor quebrar na esquerda ali dos vagos. Que porra! Já pega a arma, dropa com a arma. Não, não volta pro carro, Fiji. Calma, pega a arma, pega a arma. Ai, ai, ai. Pega a arma, pega a arma na mão. Tô me esperando aqui. Pega a arma na mão. Não tá, então. Pra pegar, boa. Mãe, confia. Hoje não, agora não. Desse jeito não. Tá, Luiz, tá, Luiz. Vamos embora, então. Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Ó, já... Já se prepara aí, já, mano. Que se a polícia vir, nós vai rasgar. Tá. Aí, ó. Fala que não agora, Márcio, caralho. Fala que não agora. Ó, ele, se ele mandar eu pular da ponte, eu pulo. Irmão, é barricada. Se eles passarem pra cá, a gente pega. É barricada. Fica aqui na moita. Fica aqui na moita. Cuidado no helicóptero, que tem helicóptero. Já se prepara, Fiji. É barricada. Eu só posso explorar pela minha vida. Eu tô sem arma, mano. Vê se tem uma arma aqui no meu... Eu tenho uma pistola. Fala, percebe-se. Sai, deixa eu pegar. Siga, não, é. Fizou aqui. Fizou aqui. Fala. É, já se prepara, já se prepara. Esse cara tava quebrando o porto, tá ligado? A boneca do porto. Vai quebrar onde? Vai quebrar onde? Tamo aqui na frente do Zancudo, na frente da pista de corrida. Se eles virem, a gente vai quebrar eles, mano. Na verdade, não. É. Eu tô até de cair-me daí. Tem minção? Tá, porra, rapaziada. Valeu. É o CJ, porra. O ruim. Vocês acham que eu ganhei esse apelido ator? Eu sou ruim. Eles não vão vir. Mano, aparentemente peidaram pra tropa. Aqui não é muito bom, viu? Nossa, aí não, aí não, aí não. Foi um alt-tab, 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 alt-tab. Alt-tab, né? É, vamos se proteger, vamos se proteger. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ó, já tão vindo, já tão vindo. Ah, não, não, ufa, ufa. Deu bom, deu bom. Vambora, vambora. Vamos meter o pé. Caralho... Ih! Nossa, olha isso aí, ó. Ih! 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 Ih, Ih! Já tá na ponte já a moto. Já tá na ponte, já a moto. A moto tá adiantando, ela vai querer fazer um sanduíche, tá ligado? Vai, 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 vai. Sanduíche? Que porra é sanduíche? Sanduíche é quando vem um rajando por trás, ele tá pela frente. Tá porra lá achando. Sanduíche que eu conheço é de comer, cara. Seu Raul. Não, não sejei, não sejei. Calma, dá uma camada lá. Socorro! Calma, calma. Só pegar o Joaquim que ele caiu. Tem que ter sido o carro aqui, pô! Tá porra! Meu Deus! Já vai, para! Porra! Eita, carai! Olha os caras na viatura, os caras na viatura! Vai lá do outro lado, na viatura! Vai seguir! A localização, a localização. Na viatura, lá na montanha. Que? Sai no meio da pista aí, sai no meio da pista. Onde é que é, cara? Mano, é no Zancudo, é no Zancudo. É para a polícia? Mas chega lá, não. Vem, vem, Sergiz. Quebra a polícia. Onde é que tá, Sergiz? Onde é que tá? Não! Essa vida de guerra tá muito louca. Toduro, pega a cor na pilastra aí, Toduro. Pega a cor na pilastra. A gente vai cuidar as costas. Ratão, vamos se adiantar lá para o cruzamento para as costas. Vocês estão dentro do Zancudo e vocês estão fora. Aqui você, Toduro. Na ponta, na ponta, STX. Na ponta, na rodovia. Bem na rodovia mesmo. STX, onde é que tu tá? Eu te busco, eu tô de moto. Não, eu tô de moto também. Tropa, nós precisamos de vocês aqui urgentemente. O pau quebrou legal. Chega mais, chega mais. Me ajude, pega aí. Cuidado, Cuidado. Tô duro, Tô duro. Aqui, Tô duro. Aqui, Tô duro, aqui. Vai, Tô duro, vai. Não, calma. Entra, cara. Pega aí, Ratão. Eu tô aqui no cruzamento, aqui na pedra. Tem mais uma vaga. Pera aí, não, não, não. Calma aí, vamos pegar esse outro aqui. Não, vai pegar esses caras. Bora, Joaquim. Vem, Joaquim. Corre, Joaquim. Corre, filho de raparão. Bora, Joaquim. Corre. Entra, carai. Entra, Joaquim. A viatura vai vir. Bora, tropa. Vamos levar eles. Tá vendo a viatura. Tá vendo a viatura. Cuidado no sanduíche. Bora, 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 bora. Acertou, acertou. Acertou. Sentei do vinhedo. Sentei do vinhedo. Sentei do vinhedo, nós estamos indo. OSSF Jag what R? сосc morals rl. matei em cedo 1. Batei, batean o p2. Batei, batei o p2. Tropinha, deixa o like aí. Batei 라務 amanhã, borda que eu rll! Caraca. Eu acho que nem churro. Mano, do nada. Mano, do nada. Do nada, do nada, mano. Caraca. Ai, ih, só o xijão tá demkriticamente, fica arrumando esses câmangé, amém. É demais. Viatura ainda atrai a 45, viatura ainda atrai a 45. Qual? Modula, modula! Modula. Passou, passou, passou. Tá aí no meio. Modula. A gente tá indo sentindo e vinhendo. Porém o pneu? Boa, boa, boa. Modula. Cadê você, boy? Cadê você, boy? Mano, era pra lá. Se a gente voltar, não vai pegar isso tudo na sua... É isso, isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou voltar, não vai pegar eles de costas. A 45, resgata o máximo. A 45, resgata o máximo. Tô indo, tô indo, tô indo. Tamo chegando, tamo chegando pra resgatar. É em 34, é em 34. Já tô indo na resgatada. Ah, não, velho. O caso é do Boltz, é? Credo, é o Brian, chat. Tem, Marcel, vem. Tem, Marcel. Ó o Márcio, o Lira, o Márcio. Ele tilta muito fácil, velho. Ele tilta, mano, ele tilta mesmo, mano. É doido, hein? Qualquer coisinha o bicho já tá dando... É, ele fica puto. Ele fica puto, mano, ele fica puto. Aonde? Aonde é o resgate? Aonde é o resgate, tropinha? Pede o resgate. Tamo aqui na quarentena. Montanha do Zancudo. Mateireira, mateireira. Não, não, é uma montanha do Zancudo, STX. Vem pela rodovia. Matei, matei, matei um aqui na frente. Vem mais, homem. Tô passando no posto agora. Os caras tão matando tudo. Bora, 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 bora. É, polícia aí, é polícia. É polícia? É, não, é, não. Cuidado. Eu sou eu aqui, cara. Tá na ponte, eles tão na ponte. Tropa, eles tão na ponte, quer ir lá? Vou ver, vou ver, vou ver. Mano, tá tudo na ponte, acho que tá na ponte, acho que tá na ponte. Vou ver as plantas, vou ver as plantas, vou ver as plantas aqui. Quem é aqui atrás? Quem é aqui atrás? Quem é aqui atrás? Lá na cabeça do... Tem prêmio lá em cima, lá em cima, lá em cima do Morlau. Tem uma... Nós tá aqui em cima, nós tá aqui em cima, né? Mata o prêmio aqui no topo. Aonde? Aonde que ele tá? Tem mais os prêmios na esquerda, os prêmios na esquerda, sai! 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 Socorra! Tá porra! Tropei, tropei, tropei nele. Calma! Calma! Filha da puta! Corre! Eu tô indo, eu tô indo. Dropa aqui, dropa aqui. Aqui não, aqui não, vamos pegar eles por cima. O pneu, o pneu tá curado. Não, aperce não, calma, calma, calma. Você emociona não, emociona. Nós vai pegar eles. Nós vai usar o carro como cover. Tem mais, tem mais. Calma aí, mano, isso aqui é loucura. Tem mais, tem mais. Mais um, mais um aí, põe, mais um aí, põe. Tá negativo, tá negativo, tá negativo. Aqui tá subindo a moto, tem mais um. Isso, isso. Aqui tá bom, aqui ó, tá ótimo, na verdade. Ó, a temperatura desceu ali, viu? Bora, bora, bora. Agora nós vamos ter que trocar. Agora é trocação. Não, mas os caras... Agora nós vamos ter que trocar, mano. Não tem escolha não. Agora é matar ou morrer. Aí embaixo, tem uma camisa na Rússia aí. Aí embaixo, tem você aí. Embaixo tem você aí. Embaixo de mim? É, gaúcho, gaúcho. Boa, gaúcho. Boa, boa, boa. Nossa, mano, meu gráfico tá muito pesado, galera. Olha isso. Matem mais dois, matem mais dois, matem. Rapaziada, rapaziada. Tem na montanha, tá? Em cima da praia. É só moto, é só moto. Olha, cara. Nossa, olha aqui meu gráfico, rapaziada, tá? Alguém se encorda, alguém se encorda, alguém se encorda. Alguém se encorda, alguém se encorda. Alguém se encorda? Alguém se encorda? Nossa, e agora pra desligar? Ih, caralho, não tem nem moeda pra tu se esconder. Alguém se encorda? Tá me deu pra pegar pela liga de ali, velho, pela casa. Essas motos parecem com o contingente de vocês, cara. Mano, a gente tá acabando com o contingente dos caras, velho. Mano, olha, seguinte, 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 alguém busca corda. Na real, eu faço o seguinte, alguém fica aqui pelo lado desse, eu vou te acronto e te acorde. Até a 45, me dá carona aqui. Quem pode fazer o resgate? Eu tô na ponta do morro aqui, mano. A gente vai. A M5 tem lugar? Tem, tem, tem. Mano, eu tenho que arrumar o gráfico urgentemente, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que buscar o boy, tem que buscar o boy. Mano, eu tenho que dar uma arrumada aqui na minha visão, mano. Tiro na montanha, comenta. Meu Deus, mano. Tiro muito tiro na montanha, mano. O cara quase me matou aqui, velho. Que isso, mano? A Garena aqui, velho. Calma aí, velho. É o porro, sou eu, filho de rapariga. Não, tem muitos na montanha. É a polícia, é a polícia. Corre, todo... Cadê tu, o Cigi? Marcinha, gente. Polícia na montanha. Polícia na montanha. Polícia na montanha. Ah, galera, não dá pra trocar tiro. Tô com o gráfico no ultra. Cadê a Larissa? Cadê a Larissa? Tem muita polícia ali, Almeida. Morreu ou tá viva? Tô aqui, tô aqui. Faça deles, pai, espera. Eu tô indo pegar corda... Não dá, galera, tá muito pesado, ó. Meu gráfico é no talo, galera. Não é pra PVP, mano, ó. Olha o delay pra mexer a... Cuidado. Direita já tem gente. Cerca de polícia. Mano, aonde vocês estão aí, ô Cigi? Porque aí tem muita polícia aí no morro aí da frente nossa aqui. Nós tá na praia, sabe? Só que na frente da praia tem um morro cheio de polícia aí. Mais uma viatura descendo. Lá na direitona lá embaixo, ó. Ali, ó. Viatura só voltando, tá? Viatura lá, ó. Chegou agora? Mano, não vai ter como. Eu vou ter que recuar. Eu tô com a mente muito pesada. Eu tô com a mente muito travada. Ó, muito gráfico. Eu uso muito gráfico. Muito miado, velho. Tá muito miado, velho. Tá em price, gente. Tá em price, gente. Tá em price, gente. Pra tua frente. Tem muito cara aí, velho. Tem muito cara aí, velho. Tem muito cara aí, velho. Eu não vou conseguir trocar não, tropinha. Cuidado, cuidado, Cigi. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. É paciente, Jesus não é. É paciente porque eu já tô na biela. Sai daí, velho! Cê tá na biela. Comigo aqui boy, comigo aqui boy Eu dei um capa nele, ele tancou Tô fudido, muito cara me atirou Tô ligado, tô ligado Vou pegar isso tudo na mascota Segue meus astros Tem mais outro, tem mais outro Tô chegando aí de volta Nossa, eu vou pegar aqueles caras tudinho de costa Peguei eles costa, peguei eles costa Tô na casa do Boltz Ah, esses caras até lá já era Olha, chat, peguei isso tudo de costa Não, 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 ainda não Ó, eu não vou conseguir trocar tiro Porque eu tô com a mente muito pesada Mas vou tentar ajudar vocês um pouquinho Tá comigo aqui na mansão de cima, tá ligado? Na frente da favela Você tá muito longe Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, 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 tá